Esse é o canal dos Fluxo, caralho, só lançar baba É o brabo, DJ Jimmy, o puro dos mandelão De ser na cautela, eu não peço da vela Porque o gizinho é tudo, é fofinho Ô Yasmin, senta pra mim, pra todo soco bravão O remédio é um netinho Ô Yasmin, senta pra mim, pra todo soco bravão O remédio é um netinho Ô Yasmin, senta pra mim, pra todo soco bravão O remédio é um netinho O querido tá de volta, tá de volta, tá de volta Esse é o DJ Jimmy, o mais bravo de São Paulo Vou fazer uma regi na minha casa Vou fazer uma regi na minha casa O longador é o matador, o matador da safada Foi seu choco-choco, novo nega A safada Foi seu choco-choco, novo nega A safada DJ Jimmy, o bravo, o bravo DJ Jimmy brigou com a mina E ela tá perturbando Ele disse desmiscosta porque a fila tá andando E ele tá botando, ele tá botando Nas amigas da ex, elas ainda em ti se te amam Ele tá botando, ele tá botando É foque, foque na xereca E a novinha tá gostando DJ Jimmy, tá botando Tá botando Foque, foque na xereca E a novinha tá gostando DJ Jimmy é conhecido Como o chefão do Mandela Marrentão, cara de bravo De bandido colgado Tateando com a mão, jogando As um brela pro alto Paredão batendo forte Só toma Mandelão Paredão batendo forte Só toma Mandelão Ela descendo o bundão Pando a polpa no chão Os malocas no passinho Representa no magrão Ela descendo o bundão Pando a polpa no chão Os malocas no passinho Representa no magrão O bailão tá como? Tá gostosinho O bailão tá como? Tá gostosinho Tô sarrando nelas Elas tá sarrando em mim Tô sarrando nelas Elas tá sarrando em mim O bailão tá como? Tá gostosinho O bailão tá como? Tá gostosinho Tô sarrando nelas Elas tá sarrando em mim Tô sarrando nelas Elas tá sarrando em mim Cê é louco, DJ Jimmy Tá com as mãos abençoada, velho, hein, cachorro? E aí E aí E aí E aí E aí Amém.